Música Esta na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem tomando som A gente dança moda certamente Tomando cerveja, comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada toca de marido O engasco adinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe-meixe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-meixe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Música Esta na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem comanda o som A gente dança moda certamente Tomando cerveja, comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada toca de marido O engasco adinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe-meixe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-meixe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-meixe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-meixe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe-meixe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Obrigado, gente